Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra se ele continuar, beleza? Ela tem bastante coisa pra acontecer, então vamos fazer um acordo aqui, galera. Eu sei que vocês gostam muito de vídeo de meia hora de Boruto, vamos fazer o seguinte. Esse vídeo aqui bateu, ó, 16, 16 mil likes, até o vídeo de amanhã, eu vou fazer um especial de meia hora pra vocês, beleza? Bom, vocês viram que ontem saiu o vídeo também, né? Eu vou voltar a postar de domingo também, galera. Os vídeos, então, mano, fiquem ligados que todos os dias vamos ter vídeos, beleza? E, bom, galera, hoje é as 9 horas, daqui a pouquinho, mano, daqui a pouquinho temos uma série que vocês amam, então, mano, 9 horas estejam aqui no canal, beleza? Então eu conto com todo mundo aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, valeu, falou e tchau! Ai, parece que aquele kawaka, ele já foi embora realmente da vila, eu não tô conseguindo mais sentir o chakra dele. Ai, então quer dizer que meio que o esconderijo deles, a base deles é pra lá, né? Tá, mas pelo menos ele não tá mais na vila. Então, quer dizer que ele colocou o meu pai em outra dimensão, que eu não consigo sentir ele. Isso não faz muito sentido, porque eu consigo sentir o chakra do meu pai, do tio Sasuke e do Saruto. Ai, tá, tudo bem, eu tenho que avisar isso pra minha mãe e pra minha irmã, né? Como que eu vou avisar isso? Ai, meu Deus, o que o tio Sasuke tá fazendo na minha casa? Ai, meu Deus. Tio Sasuke, o que que você tá fazendo na minha casa? Ah, Boruto, oi, oi, tudo bom? O que que você tava fazendo aí dentro? Eu nem tava aí dentro. É que eu tava conversando com a sua mãe e sua irmã. Conversando o quê? Eu avisei pra elas que o Naruto sumiu. Ai, meu Deus. E que não sentimos mais dele. E elas, o que elas falaram? Elas tão chorando, tão praticamente de luto, parece. Ai, tio Sasuke, você não devia ter falado isso agora. Por quê? Eu acabei de encontrar com o Kawaki, tio Sasuke. Kawaki? O que que ele falou, aquele cretino? Eu vou lá atrás dele. Calma, 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 ele já foi embora. Ah, Shidori. Ele já foi embora, tio Sasuke, calma. Ele já foi embora? Ele só veio me avisar um negócio. O que que ele avisou? Ele falou... Tira esse Shidori da mão. Ele veio me falar que meu pai, ele não morreu, porque ele não conseguia matar meu pai, o Kawaki. Hum, então aquele... Então seu pai tá treinando, então? Ah, meu pai, ele sempre foi forte. Ele sempre foi o ninja mais forte de Konoha, né? Hum, 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 hum. Ah, tá. Ele sempre foi o segundo mais forte. É, agora acertou. É, que eu sou o primeiro, né? Hum, o quê? Ai, tá. E ele falou que meu pai tem uma dimensão que nem eu, nem você consegue sentir ele, tio Sasuke. Hum, a dimensão que nem eu e tu, nem ninguém consegue sentir. É, e ele falou que ele precisava tirar o meu pai da guerra, porque o meu pai seria uma peça muito, sabe, chata pra ele derrotar na guerra. Hum, então ele tá removendo as peças chatas que ele acha que é. Sim, eu acho que o próximo pode ser eu ou você, tio Sasuke. Eu? Ah, se ele vinha atrás de mim. Ah, se ele vinha... Qual a chance da gente não ser também? Eu consigo derrotar ele. Tio Sasuke, ele é muito forte. Se ele vier com mais gente, você sabe que ele consegue fazer o ADDOTENC, ele consegue fazer várias coisas. Você sabe disso? Ai, tá, tá. A gente não pode ficar sozinho. Lembra daquela estratégia que você falou pra mim da gente fazer meio que uma base? Aham. Mas acho que isso vai ter que começar a funcionar, tio Sasuke. E tu vai fazer aquela coisa lá de cópia também? E eu acho que vai ser muito importante eu levar, sei lá, pelo menos alguma casa de Konoha pra algum lugar escondido, sabe? Sim. Tá, então a gente tem que fazer isso. A gente tem aquela tua casa copiada, não tem? Hum, eu acho que eu meio que eliminei ela. Como? O que você fez com ela? Eu meio que destruí ela. Por que você destruiu ela, Boruto? Ai, foi sem querer, mas vamos fazer isso de novo? Tá, vamos. Tá, vamos. Tá, então vamos, Sasuke, a gente tem que fazer isso porque a gente não pode perder mais nenhum dos nossos linhas. Ninguém, ninguém mesmo. Ai, tá bom. Onde é que tu quer fazer? Me, 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 me fala. Ai, vamos olhar pra fora da vila. E a gente tem que ter uma cuidado pra ver se o Kawaki não tá olhando a gente também, tio Sasuke. É, então. Tá. A gente tem que ver se aquele espião não tá olhando a gente. Ver se você consegue sentir alguma coisa. Deixa eu ver. Alguma presença, não sei. Rinnegan! Nada. Nada? Nada. Ah, isso é muito importante, porque ninguém pode saber mesmo. Só a gente, tio Sasuke. Hum, vem pra cá, vem pra cá. Aonde? Ah, meu Deus. Tem alguém da Ambu ali, ó. Ah, mas eu acho que ele é confiável, né? Ele é da Ambu, né? Não importa, ninguém, a gente pode... E aí, galera. E aí, galera. Oi, gente. Hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yodmaster no Shopping Norte Londrina. Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja. Isso mesmo, dia 22 do sete desse mês de julho estreia a melhor loja de todas. Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gosta. Olha, mostra reverso pra eles. Tá bom, vou mostrar. Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja e também tirar fotos com o Ifeeroz, que é o nosso grande criador. Isso mesmo, conto com todos vocês lá. Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda. A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós estamos juntos, família. Conto com todos vocês. Eu sei que eu posso contar com vocês. Amo vocês. Isso, me amo. E junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis. Fala, rapaziada. Beleza? O Wolf aqui, eu quero ver a gente marcar a história desse shopping com a maior inauguração de todas. E é isso mesmo. Como o Wolf disse, esse dia vai ser muito divertido, porque vai ser histórico. Uhul, vai estar um monte de gente legal lá pra vocês terem a foto de graça. Agora, o Wii vai mostrar pra vocês como chegar nessa loja que é dentro do Shopping York, né? Vai, Wii, mostra. Você vai entrar pela entrada principal do Shopping, certo? Entrando, você já vai ver a floresta encantada. E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda, você já vai ver o quê? A loja mais incrível de todas. Isso mesmo, a super loja Yorkmaster. E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração em todos os produtos da loja. Todos, exatamente todos. Vai ser no dia 22 desse mês, do mês 7. E vai começar às 2 da tarde, vai até às 8 da noite. Então relaxa que vai ter tempo pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça, não tem como ser melhor que isso. No Shopping Norte. Em Londrina. Aguardamos todos vocês lá. Amo vocês e bora pro vídeo. Tá, vamos então, Tio Saski. Aonde? A gente tem que ir longe de Sambu, porque ele não pode saber também. Vai querer o espião. Então, vem, vem, vem por aqui, vem por aqui. Ai, a gente devia ter dado alguma ordem pra ele ir embora daqui, Tio Saski. É, então, mas... Não, melhor a gente nem saber... Senão ele vai desconfiar em alguma coisa, né? É, vem que a gente vai treinar, né? Ele deve achar que a gente está indo treinar, não sei, fazer alguma missão. Não é tão importante, eu acho. Só que ninguém sabe que meu pai desapareceu e ele era vilão. Isso que é bom. Então, e se a gente fizer que nem aquela vez, debaixo da terra? Você acha que é bom? Hum, eu acho que sim. Ai, mas eu tenho que ver se eu consigo fazer isso ainda, né, Tio Saski? É verdade, tá. Tá onde que você está? Você não está me vendo? Não. Ah, tive, tive, tive. Tá. Tá, peraí. Deixa eu tentar fazer... Ah, deixa, vamos tentar aqui mesmo, vai. Aqui mesmo? Ai, meu Deus do céu, faz muito tempo que eu não faço isso. Tá. Vai lá. Você não precisa nem estar no seu modo azul mais? Eu acho que não, Tio Saski. Tá. Deixa eu só concentrar o meu chakra no meu olho, vai. Vai, vai, vai. Tudo de chakra no meu olho! Ai, meu olho está doendo. Meu Deus, eu estou sentindo, estou sentindo, estou sentindo. Você está conseguindo, você está conseguindo. Eu estou conseguindo. Você está conseguindo? Isso está desgastando, Saski. Eu acho que eu tinha que entrar no meu modo azul, calma. Eu vou conseguir. Eu vou ativar meu renegão, peraí. Aqui, 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 já apareceu. Eu consegui. Eu consegui. Não foi exatamente no lugar... Meu Deus, tu trouxe até um telhado da casa de trás. Tá, mas eu consegui, meu Deus. Isso cansa muito, Tio Saski. Meu Deus, você conseguiu mesmo. Eu consegui fazer isso sem estar no meu modo azul, Tio Saski. Meu Deus. Você está muito mais forte que antes, Boruto. Isso é muito bom, isso é muito bom. Tá, veio até as coisas que eu destruí, que o Kaka destruiu. Uhum. Ai, tá, mas agora a gente não pode deixar uma casa aqui no nada, né, Tio Saski? Então. Ah, acho que eu copiei algumas coisas erradas, meu Tio Saski. Como assim? Deixa eu ver. Os quadros da minha família... Eu pegou fogo quando eu estava lá, mas tudo bem. Isso não é o mais importante agora. Tá, vem aqui pra cima. Deixa eu ver aqui. Ixi, o telhado está quebrado. Ah, mas depois a gente conserga esse telhado, Tio Saski. O importante é a gente manter todos os nossos ninjas em segurança agora. Deixa eu lá ver se teu quarto está seguro. Ah, eu acho que está sim, viu? Deixa eu ver. Eita, só não veio os quadros mesmo, mas esse é o de menos, né, Tio Saski? Verdade. Tá, e agora a gente vai tampar isso daqui? Vamos tampar, a gente vai ter que tampar isso aqui. Tá, tá. Deixa comigo isso aí, tá? Tudo bem? Você consegue fazer isso? Eu consigo, eu vou fazer de algum jeito. Vou fazer que isso aqui é uma montanha gigante, alguma coisa assim. Tá, mas você vai fazer agora já? Não, não, agora não. Tá, mas a gente não pode contar isso pra ninguém. Só que ninguém de coluna pode ficar sabendo disso, tá bom? Uhum. Que a gente não pode perder mais o ninja, que ele falou que ele vai tirar as peças importantes do nosso meio que quebra-cabeça. A gente não pode perder ninguém, não pode perder o Ticamaro, não pode perder você, não pode perder ninguém. Pois é, então, não pode contar pra ninguém, entendeu, Boruto? Tá. Nem... O Saruto é fofoqueiro, ele vai contar pra todo mundo. Mas o Saruto é meu netinho. Não, tio Saski, ó. A gente não pode contar pra ele, porque ele vai falar pra todo mundo, ele vai acabar falando até pro espião, se duvidar. Ah, é só oferecer um doce pra ele, né? É, então a gente não pode contar pra ele. Só traz ele aqui depois e deixa ele aqui quietinho, tá bom? Tá bom, vou falar que isso aqui é a calça que muda de lugar. Tá bom, eu vou lá falar com ele agora, que eu preciso conversar com o Saruto também. Tá bom. Ai, que horas que aquele Saruto vai chegar? Ai, meu Deus do céu, eu já falei pra ele ter vindo pra casa agora. Eu preciso conversar com ele algumas coisas. Ai, meu Deus, cadê ele? Cadê ele que não chega? Ai, papai! Vai, 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 vai. Saruto, eu já falei pra você parar de ficar fazendo essas coisas. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu tenho que te contar uma coisa. Não, antes eu tenho que te contar uma coisa, papai. O vovô Sasuke me contou que o vovô Naruto sumiu e que ninguém consegue sentir a prensa dele. Ah, o que que ele te falou? Ele falou... Ai, o tio Sasuke... O que mais ele te contou, Saruto? Ah, ele só contou isso, que o vovô Naruto sumiu. Mas eu tenho uma coisa pra te falar, papai. Ah, o que? É... Você não consegue sentir ele, né? Mas eu com meu olho tô conseguindo sentir ele. Sei lá, parece que ele tá numa dimensão meio de trevas, escuridão, alguma coisa do tipo. Ah... Filho, você tá conseguindo sentir o seu avô em outra dimensão? Como assim? Deixa eu ver se você conseguiu com meu olho. Ah, é o mesmo... Será que é porque você tem os dois olhos? Será que é isso? Pode ser muito isso, filho. Não sei, ou porque você também... Pode ser um Otsutsuki, filho. Meu Deus, isso é muito verdade. Isso pode ser... Meu Deus, tudo faz sentido agora. Ei, eu tô... Eu sinto e eu consigo levar a gente pra lá, pai. Ah... Como assim? Você acha que você consegue levar eu e você pra outra dimensão? Não, filho, você não tá tão forte ainda, filho. Papai, eu tô mais forte do que você imagina. O meu modo vermelho eu tô treinando sozinho. Você não imagina o quão poderoso eu tô. Ah... Você tá treinando sozinho, filho? É... Basicamente, eu tô ficando muito forte mesmo, pai. Por que você tá treinando sozinho, filho? Ah... Você e o tio Sasuke... Você e o avô Sasuke não tem tempo pra mim? Então eu tenho que treinar sozinho. E eu tô muito forte. Eu acho que eu tô até mais forte que você já, pai. Ah... Mais forte que eu, filho? Você é muito novo ainda. Ai, meu Deus do céu. Essas crianças... Tá, pai. Você vai querer ou não ir pra outra dimensão comigo? Ai, meu Deus. Se for pra salvar o meu pai, eu vou, né? Tá, mas eu acho melhor a gente chamar o seu avô Sasuke antes de fazer isso. Porque... É muito perigoso a gente ir pra lá. Calma, filho. Calma, 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 calma. A gente tem que chamar o seu avô Sasuke. E eu acho que mais alguns dias pra ir com a gente. Você acha que você consegue, tipo, teletransportar, digamos assim, eu, você e o seu avô Sasuke, pelo menos? Ah... Eu acho que sim. É... Eu acho que isso vai ser até que fácil de transportar pra lá. Mas essa dimensão, pai, é uma dimensão... Hum... Como que eu posso dizer? É uma dimensão meio que da escuridão. Eu consigo ver monstros muito poderosos lá. Que acho que nem a gente consegue derrotar. Ah, monstros que nem a gente consegue derrotar? É, o avô Sasuke me contou uma vez que você invocou um monstro gigantesco que sugava a chácara. E eu acho que é de lá essas criaturas, pai. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Filho, você falando isso tá amadurecendo muito rápido, filho. Muito rápido mesmo. Eu não tô nem acreditando que é você falando isso, filho. Então tá, a gente vai chamar o seu avô Sasuke e a gente vai pra aquela dimensão todos nós três, tá bom? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Mas não conta pra sua mãe. Nem pra suas avós. Porque a sua avó Rinata já tá tão, tão desesperada com esse negócio do meu pai. Que, meu Deus do céu. E a sua mãe, filho, ela não ia deixar. Porque você sabe que a gente vai mudando uma casa daqui a pouco, né? Ai, é verdade, é verdade, é verdade. A gente vai morar em você, mamãe. Sempre foi meu sonho, sempre foi meu sonho, papai. Eu quero, eu quero, eu quero logo, eu quero logo, eu quero logo. Meu Deus do céu. Qual casa você vai comprar, papai? Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou te mostrar. Vem aqui, Saroto. Mas você não pode contar pra sua mãe porque ela não tá paga ainda, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ai, meu Deus do céu. Que legal, que legal, que legal. Eu vou morar em você, meu pai e minha mãe. Ai, meu Deus do céu. Você sempre quis mesmo isso, né, filho? Meu Deus do céu. Tá. Bom, depois que o meu pai voltar, filho, ele vai meio que comprar essa casa. Porque ele que é o Hokage, ele que trabalha de jeito aqui, sabe? Ele que tem dinheiro. Então, ele que vai meio que comprar essa casa pra mim e pra você e pra sua mãe morar. Mas é essa casa aqui, filho, ó. Ó, você não pode ver de perto porque senão você vai acabar contando pra sua mãe. Mas olha ali. Olha aquela casa, filho. Cadê você? Cadê você, filho? Ah, papai, calma. Cadê? Cadê você, papai? Eu não tô te vendo. Ai, meu Deus do céu. Cadê você? Aqui, filho. Aqui, atrás de você. Atrás de você. Atrás. Atrás. Aqui, filho. Aqui, ó. Pula aqui. Pula aqui comigo. Ah, vai. É aquela casa ali, filho. Aquela vermelha. Ela parece meio que um castelo ali, ó. Nossa, papai, que casa legal. Meu Deus do céu. Eu quero muito morar com você, mamãe. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô muito feliz. Mas você não pode contar pra sua mãe, Saroto. Porque agora você vai ser muito importante pra salvar o seu avô. Digamos que você vai ser o novo herói, Saroto. Então, vamos lá. Vamos chamar o seu avô Sasuke. E vamos pra essa dimensão de salvar o seu avô. Porque a linha tá quase começando, filho. Tá bom, papai. Vamos lá, então. Ai, meu Deus do céu. O meu filho vai conseguir salvar. Será que realmente ele tá mais forte que eu já? Meu Deus do céu. Eu acho que isso é bem provável que esteja. Ai, meu Deus. Essa criança.